Oi pessoal, tudo bem com vocês? Passando pra dar uma dica aqui bem rapidinho que eu tô fazendo essas lembrancinhas, olha que fofa que tá ficando. E aí eu utilizei esse molde aqui ó, que é o Mimozinha da coleção da Esté Paixão e ele é vendido lá no site da Simone Moldes, tá bom? E aí com ele eu fiz esse corpinho aqui ó, que vem aqui no molde, tá bom? Vem o corpinho, a cabeça e as perninhas, tá bom? Mas eu utilizei só o corpinho e as perninhas, a cabeça eu fiz manual porque eu quero que seque logo, aí eu utilizei bola de isopor, né? Mas também dá pra usar bola de isopor aqui, fica bem fofinha essa cabeça. Inclusive dá pra fazer os próprios personagens da Mônica com esse molde aqui, tá bom? Por causa desse formato da cabeça que é bem legal. E aí aqui eu usei esse aqui que é o trio de melancias, esse aqui é meio que chanfrado ó, ela, tá bom? Eu utilizei essa menor, ela fica assim nesse formato, aí fiz a divisão das cores, tá bom? Aí se você quiser também fazer assim ó, e depois pintar de branco aqui, nessas aqui eu vou fazer isso, eu vou pintar de branco. E pros olhinhos eu usei esse aqui que é o IUP022, tamanho PP. Essa cartela aqui como é o tamanho PP, ela vem em 99 pares, tá bom? Vem aqui o castanho, verde e o azul, o azul eu já usei todo. E o legal é que sempre vem aqui ó, uma amostra, tá bom? É desse olhinho aqui ó, ou de outro modelo. Esse aqui eu gosto de usar bastante nos meus topos de bolo, tá bom? Então fica a dica aí pra vocês, se vocês quiserem eu gravo o passo a passo dessa lembrancinha aqui pra vocês. Deixem aí nos comentários, tá bom? Se tiver muito pedido pra gravar, aí eu gravo, tá bom? E não esquece de deixar o joinha e compartilhar o vídeo pra ajudar a gente aí no canal, tá bom? Beijos, os links vai estar aqui na descrição pra quem quiser comprar os moldes ou os olhinhos.